De item 23, processo 48.500, 27.38, 2013, dígito 20, recurso administrativo interposto pela Coelba em face do AI1 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da fiscalização realizada para a ação de diferença mensal de receita, de concessão de descontos para unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2009. O diretor relator, doutor José Juroso, informa que há pedido de sustentação oral. A fiscalização foi realizada pela SFE na Coelba no período de 7 a 11 do 10, e de tal ação foi emitido o termo de notificação número 162, que encaminhou o relatório de fiscalização na Coelba número 170, contendo uma constatação e uma não conformidade, sendo a manifestação do distribuidor apresentada em 3 de 11 de 2013. Em janeiro de 2014, em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias justificativas, a SFE decidiu pela instalação do processo punitivo, pelo descumprimento das disposições legais e regulamentares, confirmando a não conformidade N1, emitindo o alto de infração número 1 de 14, com aplicação de multa no valor de R$ 62.840,74, e a glosa no valor da diferença mensal de receita, homologada a maior, no valor de R$ 4.266.361,61, sendo a infração enquadrada no inciso 22 do artigo 6 da resolução 63, correspondente ao número do grupo 3. Em 15 de janeiro de 2014, a Coelba interpôs recursos, requerendo cancelamento. Em fevereiro de 2014, em juízo de consideração, a SFE reduziu a multa para R$ 60.936,47 e manteve a glosa. Em R$ 4.245.237,48. Em sorteio realizado em fevereiro de 2014, fui designado relator do processo. Em 17 de março de 2014, por meio de minha assessoria, solicitei a SRC emissão de nota técnico visando subsidiar a análise do recurso. Em maio de 2014, a SRC emitiu seu posicionamento, entendendo que o procedimento adotado à época não encontra respaldo na regulamentação vigente à época. Em 22 de maio, recebi, em reunião, representando a distribuidora. Em 27 de maio, por meio de minha assessoria, solicitei a análise do parecer da PGE. Em 21 de 8 de 14, a PGE opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto com o cancelamento do AI, assim como a penalidade de multa e a glosa dos valores homologados. É o relatório. Procuradoria. Eu tenho um pedido de sustentação, que será feito pelo doutor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Coelho. Boa tarde a todos. Bom, essa fiscalização foi realizada em outubro do ano passado. teve por objetivo verificar as diferenças de receitas, diferença mensal de receita, DMR, referente às unidades residenciais baixa renda, no período de janeiro a dezembro de 2009. Basicamente, é a subvenção econômica com recursos da CDE, que é o objeto da fiscalização, e resultou numa multa de R$ 62 mil e ainda numa glosa de R$ 4 milhões, aproximadamente, na subvenção de recursos da CDE já recebido. Ou seja, a Coelho teria que devolver esse montante. Nós apresentamos recursos. A SFE reconsiderou parcialmente a decisão, reduziu a multa de R$ 62 mil para R$ 60 mil, e a glosa também reduziu um pouquinho, de R$ 4,266 para R$ 4,245. Bom, qual foi a não conformidade? Então, a Coelho não teria enquadrado corretamente as unidades consumidoras com direito à tarifa social de energia elétrica, descumprindo, assim, a legislação e a regulamentação aplicável. E a Coelho calculou o consumo médio mensal, considerando o número efetivo de dias entre leituras. Então, qual o ponto de divergência? A lei e a regulamentação fixam como critério para o enquadramento na classe tarifária baixa renda o consumo mensal como critério, tem que ser o consumo mensal abaixo de 80 kW, é o critério antigo, vigente à época, em 2009. E o que ocorre? Como ciclos de leitura, eles apresentam números de dias que variam, principalmente no caso de uma primeira fatura, a resolução prevê que o número de dias pode ser entre 15 e 47 dias, a ligação inicial do consumidor. Então, a Coelho, avisando um procedimento mais preciso, ela fez o cálculo considerando o número efetivo de dias entre leituras. E considerando o limite de 80 kW, mas com base no número efetivo de dias entre leituras. Ou seja, entendeu que o consumo mensal a que se refere a lei e a resolução era para um período normal de consumo em torno de 30 dias, e não esses casos excepcionais. A SFA entendeu que o cálculo deveria ser baseado na média simples do consumo verificado nas 12 últimas faturas, independente do número de dias entre as leituras. Poder ser, eventualmente, diferente, até bem diferente de 30. Bom, como se trata da média, observando os últimos 12 meses, então não é o consumo do último mês, é a média dos últimos 12 meses, é uma média móvel. Então, a diferença entre o critério que a Coelho adotou e o entendimento da SFA, as diferenças são pequenas. Em 12 meses isso se dilui. Mas quando tem, nesses casos, consumidores, nesse período, consumidores que tiveram a sua primeira ligação, e a primeira ligação, ela tem uma regra que prevê o faturamento com um ciclo de leitura ou menor ou maior. Ele pode ser entre 15 e 47 dias. Então, basicamente, são esses os casos que geram maior diferença. A própria resolução 456, que prevê essa possibilidade da leitura ser entre 15 e 47 dias, para o faturamento inicial. Aí, transcrito o trecho da resolução 456, vigente à época do que foi objeto da fiscalização, que é o ano de 2009. Bom, outro ponto importante é que essas diferenças, elas ocorrem nos dois sentidos. Quer dizer, o cálculo que a gente considera mais preciso, observando o número de dias entre as leituras, ele opera nos dois sentidos. Quer dizer, ora eu posso estar enquadrando, diferente do critério da SFA, ora eu posso estar desenquadrando. Mas, na hora de calcular a glosa, foi considerado só os casos em que a coelba teria supostamente enquadrado indevidamente e recebido a subvenção. Bom, aqui o artigo da lei, o artigo primeiro, o parágrafo primeiro, que define o baixa renda naquela concepção anterior, baseada no consumo. E a lei fala em consumo mensal inferior a 80 kW. A resolução também fala em consumo mensal inferior a 80 kW, calculado com base na média móvel dos últimos 12 meses. Aqui chama a atenção que a resolução mantém o conceito da lei, nem poderia ser diferente, de um consumo mensal. Ela não fixa, no nosso entendimento, de forma inequívoca, que o cálculo deveria ser pela média simples das 12 últimas faturas. E, pelo contrário, ela cita até a referência aos 12 últimos meses, e não as 12 últimas faturas. Bom, qual é o significado, então, de consumo mensal inferior a 80? O significado intuitivo, do nosso ponto de vista, é o consumo verificado em intervalo de tempo, de aproximadamente 30 dias. Uma fatura inicial, a primeira fatura de um consumidor, de um período, entre leituras, de 15 dias, pegando o extremo, que indicou 79 kWh, esse consumidor deveria ser enquadrado com baixa renda? Ou, outro caso, teve um período de 47 dias, e indicou 81 kWh, esse consumidor deveria ser não enquadrado ou enquadrado? Então, nós entendemos que a resolução, ela permite, ela permite, só uma única interpretação, que é essa baseada na média simples, a gente entende que não, que, inclusive, o mais intuitivo seria tentar buscar um cálculo mais preciso possível. Bom, outras concessionárias também adotaram esse procedimento de cálculo, assim como a Coelba, e a gente entende que não faz sentido ser glosado de um valor de subvenção recebido por um desconto na tarifa, já conferido há mais de 5 anos. Quer dizer, eu não tenho como cobrar desse cliente um desconto que eu apliquei, e, consequentemente, recebi uma subvenção referente a 5 anos atrás. Bom, aqui são exemplos, mas, basicamente, é para mostrar, então, dois casos aqui, em que pela média aritmética proporcionalizada para 30 dias, o cliente se enquadra. Então, seria 78, consumo médio, no período, enquanto que, fazendo a leitura dos últimos 12 faturamentos, seria 81,68, o cliente não enquadra. Da mesma forma, tem aqui o caso contrário, quer dizer, pela média aritmética proporcionalizada para 30 dias, que foi o que a Coelba adotou, esse cliente não é enquadrado, e, pela média simples, dos 12 últimos faturamentos, ele teria 78,81 e seria enquadrado no baixa renda. Bom, então, o pedido nosso, é que, realmente, não houve, assim, uma definição, objetivo, suficiente, para dizer que, esse critério que a Coelba usou, que até buscou, uma forma mais justa, de enquadramento, que seria, uma irregularidade. E mais, a expressão da lei, quando fala consumo mensal, ela pressupõe, quer dizer, a finalidade normativa, eventualmente, até quem escreveu a lei, não sabe que tem, essa possibilidade, de ter uma leitura, de 15 dias, ou de 47 dias, que já é, um, algo mais, mais detalhado, né. Então, o pedido nosso, é não receber a multa, e, e essa glosa, de 4 milhões, em face, de ter sido um critério, também possível, de ser interpretado, pela resolução. Muito obrigado. Procuradoria. Isso é um caso, um pouco inusitado, também, a procuradoria, nunca tinha se, deparado, com uma situação, como essa, que é, voltar a interpretar, dispositivos da lei, 10.438, e isso ocorre, porque a fiscalização, ocorreu também, muito tempo, após, a, a implementação, desses, desses sistemas, de faturamento. Mas, essencialmente, o que se discute aqui, são os casos, que estão na fronteira, em relação, a classificação, de consumidor, de, de baixa renda, né. Aquele que está, exatamente, pouco acima, de 80, e, portanto, se qualifica, para, para ser o consumidor, de baixa renda, não se qualifica, ou aquele que está, um pouco abaixo, de 80, e qualquer que seja, o critério, seja o entendido, como correto, pela fiscalização, seja o entendido, como correto, pela empresa, vai incluir, ou excluir, consumidores, e, de qualquer forma, a despesa, já foi feita, pela, pela CDE. Eventualmente, essa é a posição, que tem, predominado, de fazer, de fazer, o ressarcimento, desses valores, para, para a CDE. Mas, ainda que se faça, o ressarcimento, não dá, para se, esquecer, que aquele, que foi, pelo critério, da, da concessionária, que deixou, de ser, considerado, baixa renda, poderia, tornar-se, baixa renda, e, portanto, a CDE, talvez, tivesse, uma despesa, parecida, ou, equivalente. Mas, isso é só, o pano de fundo, que mostra, que qualquer, que seja, a, 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 interpretação, de dispositivos, que estão, na, na fronteira, tem sempre, consumidores, que entram, e se beneficiam, outros, que saem, que não se, se beneficiam, mas, possivelmente, a despesa, para a CDE, não vai, não vai, sofrer, grande, oscilação, de modo, que a questão, que se torna, a primordial, aqui, é examinar, a conduta, do, do agente, para ver, se a conduta, dele, se tipifica, aqui, no, no, artigo, sexto, inciso, 22, da, da resolução, 63, e se, de fato, existe, uma conduta, irregular, a ser, apenada. A dúvida, aqui, de interpretação, é, em relação, à expressão, consumo mensal, que é, utilizada, na lei, dado, que o consumidor, que tem um consumo, uma média de consumo, mensal, inferior a 80 kWh, seria o beneficiário, do, do, do desconto, do consumidor, de, de baixa renda. Diferentemente, do que se sustentou, aqui, a, a empresa, na sustentação oral, entendo, até, que o que seria, mais intuitivo, seria, entender, que consumo mensal, seria, sinônimo, de faturamento, mensal. Mas, como se trata, aqui, não de uma questão, propriamente, regulatória, mas, de processo administrativo, punitivo, a nossa interpretação, aqui, é, avaliar, se esse critério, que a empresa, utilizou, que foi a proporcionalização, em 30 dias, do consumo, se ele ofende, ou não, os dispositivos legais, que seriam, o artigo 1º, da lei, 1438, e o artigo, e os artigos, aqui, das resoluções normativas, 246 e 485. E a nossa avaliação, é que, embora essa interpretação, não seja, a melhor, ela, certamente, é uma interpretação, possível, né, e, sendo uma interpretação, possível, no entendimento, da procuradoria, isso não seria, matéria, que seria, passível, de aplicação, de penalidade. Então, por conta disso, a procuradoria entendeu, que não havia, um caso típico, de tipificação, dessa conduta, no artigo 6º, inciso 22, da resolução 63, e, portanto, nesse caso, opinou, pelo provimento, do recurso, com cancelamento, da não conformidade. Inicialmente, destaca, que o recurso, é tempestível, e merece ser acolhido. A não conformidade, 1, originou-se, da verificação, em amostra aleatória, de 2.952, unidades consumidoras, em que 39 não atendiam ao critério para enquadramento da subclasse baixa renda, não tendo a COELBA identificado corretamente as unidades consumidoras com direito a benefício da tarifa social, por não atender os novos critérios da lei 10.438, não cumprindo o disposto do artigo 2º da resolução 8.9.2004. Ou seja, a concessionária deverá identificar mensal e individualmente aquelas unidades consumidoras classificadas na subclasse residencial baixa renda, segundo os novos critérios fixados, e também as que, além de 30 do 4º de 2002, atendiam aos critérios estabelecidos na portaria de NAI para cada concessionária. Em seu recurso, a COELBA alega que utilizou o critério estabelecido na resolução 456, que permitia a realização de leitura e faturamento com intervalos entre 27 e 33 dias, tendo adotado como critério de enquadramento a média diária do consumo nos 12 meses anterior, proporcionalizado para 30 dias, justificando a existir definição sobre o termo consumo mensal e que o critério que adotou permite a verificação do consumo efetivo da unidade consumidora, evitando que fossem excluídos da subclasse baixa renda os consumidores que teriam direito ao benefício, aqueles com leitura de 31 e 33 dias, ou aqueles em situação oposta e outros usufruíssem o benefício indevido de 27 a 29 dias. No caso, a PGE manifestou-se com as seguintes considerações. O argumento principal da COELBA foi de que não existe previsão legal ou regulamentar na forma de cálculo da média do consumo mensal inferior a 80 nos últimos 12 meses. E, assim, não poderia ser penalizado por ter adotado critério diverso do entendimento da fiscalização. Além disso, confirma a possibilidade da leitura de faturamento ser realizada no intervalo de 27 a 33 dias, que está previsto na resolução 456. Admite razão a COELBA, ao menos em parte, de que o critério que utilizou mostre mais adequado para o atendimento da norma e mais aderente à expressão consumo mensal. Entende ainda a Procuradoria que o critério adotado pela COELBA é uma interpretação possível e legítima, como bem disse o Procurador-Geral, do artigo 1º da Resolução 246, de 2002, e do artigo 2º da Resolução 485. Isto porque essas normas não determinam de forma expressa e clara como seria calculado o consumo mensal para efeito de enquadramento na subclasse baixa renda. E destaca que essa ausência de previsão expressa do cálculo de consumo mensal é bastante relevante na análise, em especial por se tratar de processo administrativo punitivo. Ressalta ainda que, em matéria de processo punitivo, não basta que a conduta penal não tenha amparo na legislação. Ela deve ser contrária à legislação setorial. Deve ser uma transgressão clara e direta à legislação em respeito aos princípios da legalidade e da tipicidade. Entende que um agente descumprir uma norma agindo de forma ilícita, é preciso antes conceber que a norma tida por descumprida emanava comandos seguros de como se portar a fim de não incorrer em descumprimento, ou seja, é preciso que se verifique se o comando normativo está claro e manifesta que a Coelho não pode ser penalizada por ter adotado o critério o qual, apesar de diverso do entendimento pela fiscalização, não viola as normas tidas por descumpridas por se tratar de interpretação possível e legítima. E, por concluso, opina pelo conhecimento e provimento do recurso administrativo interposto pela Coelho, com o cancelamento do autoinflação. Dependendo-se da manifestação da PGE, que só poderia aplicar penalidade a agentes que infringe alguma norma, que não foi assunto em tela. A Coelho utilizou o critério adequado para atendimento às normas de mais aderente à expressão consumo mensal, visto que essa não estabelece de forma expressa e clara a forma de cálculo, e que essa ausência de previsão é bastante relevante na análise em questão. Dado o relatado, por não deslumbrar qualquer infringência, concordo com a posição da PGE de cancelamento do autoinflação e da penalidade de multa aplicada e da glória dos valores homologados nas DME. Aí, abaixo, eu mostro os dois quadros, tanto da multa como era, como foi depois do juiz de reconsideração, e a minha posição final, que é o cancelamento. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Coelho, em face ao autoinflação nº 1, e por conseguinte cancelar o autoinflação, a penalidade de multa e a glória dos valores homologados na DME. E voto ainda por determinar a SRC e a adoção de providências no sentido de incluir nos reglamentos a definição da expressão consumo mensal de forma de limitar o dúvida. É o voto. Em discussão. Jurosa, só como sugestão, eu acho que talvez no item 20 da recomendação, seria melhor ter a expressão de cálculo da média. Já coloca logo para depois... Porque só a expressão consumo mensal, ela resolve uma parte, mas como tem que calcular a média de 12 meses, o regulamento já podia ir além e definir também a média. Não, é a cálculo da média para outra coisa. A cálculo da média é para verificar se ele se enquadra ou não... Sim, mas ele faz a média do consumo mensal. Porque consumo mensal não necessariamente é um faturamento de 30 dias, ele pode ser de 27 a 33. E no caso inicial, ele pode ser de 15 ou 47. Então, na verdade, é isso que tem que ficar claro, porque não está claro, o consumo mensal parece que é o consumo de 30 dias, não é 30 dias. Mas isso daqui você não pode vincular a baixa renda, porque hoje já não é mais assim. Mas se ele optar por consumo ser igual a fatura, então a média no cálculo teria que ter um tratamento especial para aquelas faturas iniciais, que podem ter. Então, se ele optar por dizer que é 30 dias, que é a opção da Coelba, está resolvido. Se ele optar por dizer que é fatura, é preciso dar um tratamento para o início, porque senão vai dar... É por isso que eu entendo que tem que ser dado um tratamento de definição do que significa consumo mensal, nas normas nossas. Hoje não tem nenhuma norma nossa escrita a definição de o que é consumo mensal. Mas, de qualquer forma, isso aqui é um... É um pleito. É um pleito de uma situação pretérita, porque esse problema já não existe mais. Não existe mais. Mas é bom deixar isso daí, eu acho, cristalizado dentro de normas, para não ter esse problema mais. Bem, aqui eu acho que tem uma situação, de fato, como isso, doutor Ricardo, que está ali na fronteira, e que é uma interpretação, não decorre, de fato, de uma clareza de que tem um presidente conforme ou não conforme. E talvez aqui, eu lembro que hoje parece que não se adota mais essa prática, mas talvez aqui coubesse, à época, não uma não conformidade, mas talvez uma recomendação. Porque eu lembro que no passado, dentro até da lógica da fiscalização também orientativa, preventiva. Então, como aqui, pela visão que está propondo o relator, não dá para caracterizar como uma não conformidade, mas se a fiscalização tem uma visão diversa, poderia recomendar que passasse a adotar tal prática. Aliás, os critérios, antigamente, quando eu era fiscal, a gente usava exatamente isso. Quando você não tinha paro legal, você recomendava uma boa prática para que a empresa adotasse. Mas, enfim, mas no caso concreto aqui, eu entendi que, de fato, não reúne os elementos, quer dizer, é uma interpretação possível, como a outra também é uma interpretação possível. Então, aí ficaria forte caracterizar como uma não conformidade e apenar por isso, que é a proposta que traz o relator. Eu entendi, Tiago, o que você está sugerindo, já que vai tratar a questão do faturamento mensal, eu poderia aproveitar e também clarear, para não surgir no futuro uma mesma dúvida, a questão da média. Mas o que está sendo colocado é que essa é uma situação que já foi superada. Não é mais assim que é feita a questão da classificação. Para ficar bem claro, o consumo mensal, na forma como é sugerida pela Coelba, o cálculo da média se torna bastante simples, você não precisa exemplificar. Mas se a opção for, olha, no sentido de incluir a definição, a expressão, consumo mensal passa a ser faturamento. Aí, dada, quando é 27 para 33, é muito pouco, não vai fazer diferença. Mas naquele caso do 15, aí é preciso haver no cálculo uma exceção. Então, assim, eu não estou querendo antecipar como que será a definição que a área vai sugerir para consumo mensal. Mas alertar que se for a opção por fatura, que deve se dar um tratamento especial para esse primeiro mês. Então, teria que ter uma regra dizendo, olha, é fatura, mas se você for calcular a média, no primeiro mês se expurga, calcula do 2 ao 13, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que ele tem que estar bem explicado. A ideia é essa mesmo. Ok. Então, votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a doutoria decidiu por conhecer e dar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela COELBA em face do AI 001-2014-SCFE, e, por consequente, cancelar o auto de infração, a penalidade de multa e a glosa nos valores homologados de DME, diferença mensal de receita. Decidiu ainda, por determinar a SRC, a doação de providência no sentido de incluir nos regulamentos a definição da expressão consumo mensal. Próximo item. Próximo item. Obrigado.